Música CCI TELY se apresenta a decretura e bala do Ministério das Obras Públicas atua a avaliação na certificação da empresa Ciro de Evita Problema. Música 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 Então ela certifica, ela foi certificada para depois identificar a empresa, né, de capacidade de... Agora, 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 mas pronto, eu estou na cura do Ministério das Obras Públicas e se sancione agora, eu me ralo ela, eu me trata ela, e em Catatina, eu me mandei certificado e se sancione hoje na oferta de Catatina, isso é luz para o mínimo possível. Antes, nem o Ministério das Obras Públicas, nós temos o Seminar Nacional do Empresário Sira, quando o projeto será abandonado, a rua, se tira em Rio de Janeiro, Rua, San Louros, em Lima, e se tira em Rio de Janeiro, Rua, San Louros, em Sia, onde busca a solução a finalizar. Santina de Jesus, Lamberto da Silva, GEMEN.